E aí manos, esse é nosso Numbreck Fazendo um rap do seu canal, fazendo mais um rap Brasil Jogues, talvez, talvez Brazol Olha só o carro, invadiu, passou de vez no farol Brasil Jogues, talvez, talvez Brazol Talvez Brazol, passou o jogo no farol Esse é o canal, se inscreva, acha maior legal Olha só o aqui, meio estilo, meio atrastão Brasil Jogues, Brazol Jogues, não sei, olha que legal Brasil Jogues lá, o link na descrição Olha só, derrubei aquele bandidão Olha só, primeiro vídeo rap do seu canal Polícia não pega nós, nós GTA, maior legal Free Fire, sim, pode se crer no GTA, eu sei mandar Joguei, croncast, try, Brasil Jogues, aqui vim paticinar Olha só que batida louca, olha só os cara fujão Aqui não pega polícia, como vai pegar ladrão Eu sou Brazol Jogues, pois então, se liga meu irmão Tá tudo na minha mão e veja que legal Ou deixa seu like, se inscreva no canal E pina de moto, vai, e pina de moto, que legal E pina de moto, vai, e pina de moto pro papai Sou Brazol Jogues, se você tem que se ligar Sou Brazol Jogues, não adianta inventar Talvez olha no farol, Brazol Jogues, não O Brazol Jogues, olha só, a gente é campeão O Brazol Jogues, Brazol Jogues, pois então Melhores vídeos tão aqui de games, né não? Vídeo de games, sim, pode crer Conheça o canal e aprenda a jogar pra vencer Conheça o canal, Brazol Jogues, joga pra valer Link na descrição e agora também vai